Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Após recesso parlamentar, vereadores retomam as sessões camarárias e confira a pauta desta semana. Após contaminação e série de mortes por Covid, Justiça interditou o asilo da Casa Emanuel por falta de estrutura e segurança para os idosos. Determinação vale até o final da ação. Diocese de Marília anuncia a retomada das missas e celebrações para o dia 22 de agosto. Pátio de Tupã está oferecendo 22 vagas de emprego para esta semana. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Após recesso parlamentar, os vereadores retomam as sessões camarárias. Confiram a pauta da sessão desta semana, que continua sendo realizada de forma virtual devido às medidas de isolamento. Após 15 dias de recesso parlamentar, os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Tupã retomaram as atividades nesta semana. Com a realização da primeira sessão camarária do semestre. As sessões continuarão sendo realizadas de forma online, devido às restrições e normas impostas pela Covid-19 até a nova determinação. No expediente apresentado pelos vereadores, consta um projeto de lei do vereador Capitão Neves, instituindo no calendário de festividades de Tupã o Dia Municipal do Cantor. No expediente enviado pelo prefeito, um projeto de lei que trata sobre o recebimento de R$ 1.452.000 no Ministério da Saúde para ações de enfrentamento ao Covid-19. Na fase das indicações, foram apresentadas e serão encaminhadas três indicações, com pedidos ao prefeito, secretários municipais e também pedidos para a esfera estadual e federal. Sete moções serão discutidas e votadas, além da leitura de moções de pesar. Não há projetos na pauta para votação e os vereadores podem ocupar o tempo regimental para falar sobre seus projetos e ações parlamentares. Bom, desde o início da pandemia, o final de março, a Câmara Municipal deu início às sessões de forma remota e vai permanecer assim enquanto predominar a questão da segurança. Mas os vereadores participam, discutem, aprovam e votam os projetos. Lembrando, agora inicia-se o segundo semestre das sessões camarárias em Tupã e você pode acompanhar pela TV Câmara a transmissão ao vivo e a reprise a partir da quarta-feira. Após contaminação e série de mortes por Covid-19, a Justiça interditou o asilo da Casa Emanuel por falta de estrutura e segurança para os idosos. A determinação vale até o final da ação. Após contaminação e mortes por Covid-19, Justiça interdita o asilo da Casa Emanuel por falta de estrutura e segurança para os idosos até o julgamento final da ação, sem data para acontecer. A decisão foi tomada após o Ministério Público de Tupã impetrar a ação civil pública contra a assistência social e cultural da Igreja Assembleia de Deus, responsável pelo asilo. O pedido se baseia nos surtos de Covid-19 em Tupã, com 19 mortes registradas até o final da última semana, sendo 14 moradores do asilo. O juiz do caso determinou a paralisação das atividades e transferência dos idosos para outra localidade. Determinou também que a Prefeitura deve cuidar do recebimento, acolhimento e cuidados destas pessoas, até que uma decisão final seja tomada. Em seu despacho, o juiz enfatizou que a falta de um laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e as mortes demonstram que o asilo não oferece condições de proteção aos idosos. Foi estipulada uma multa diária de R$ 10 mil, caso a determinação não seja cumprida pelos representantes da instituição. Foi uma situação extrema que aconteceu na Casa Emanuel, no asilo da Casa Emanuel, e a Justiça interveio para que a situação tivesse uma paralisação. Todos os idosos já haviam sido retirados por determinação da Prefeitura, levados para uma outra localidade. Mas agora, para que eles retornem novamente, será preciso, primeiro, que exista uma melhoria naquele local, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, todas as questões de segurança serão retomadas. Eles não poderão retornar para aquela localidade se continuar da maneira que estava. É preciso todo um trabalho para que aquele espaço, de fato, seja um local para acolhimento. E haverá ainda uma discussão na Justiça e, até lá, estão suspensas as atividades. E a Prefeitura tem a obrigação e também, por determinação da Justiça, de cuidar dessas pessoas neste período. E nós vamos ver depois do intervalo. A Diocese de Marília anunciou a retomada das missas e celebrações para o dia 22 de agosto. E o Pátio de Tupã está oferecendo 22 vagas de emprego para esta semana. Teremos ainda a previsão do tempo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho